Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou aqui o Braga, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo de aplicação de uns postiços, bora testar juntinhos esta caixinha aqui, arte e sedução, gente, já dava doida pra testar essa caixinha aqui, foi uma inscrita que pediu também, que indicou, foi a Daya Reis, ela sempre me dá umas dicas ótimas, virou minha amiga, e olha só, essa caixinha aqui eu comprei tem um tempinho já, mas eu tô doida pra testar, gente vamos ver se ela é muito legal, olha aqui ó, a curvatura dela é cê, ela é uma curvatura bem fechadinha, tem cianidade essa caixinha, e ela parece ser boa, porque a menina que me indicou, né, disse que é muito boa, gostou, 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 queria que eu trouxesse aqui pro canal, e aí eu tô trazendo, bora testar direitinho, vou separar elas aqui outra coisa que eu queria falar, gente, hoje foi dia de remover as cutículas, eu já expliquei aqui no canal que eu não removo as cutículas, né, no máximo duas vezes por ano por que que eu resolvi retirar agora? Porque tá no comecinho do ano, e geralmente eu faço no começo do ano, e lá pra agosto de novo eu removo excesso de pele, não chega a ser aquela cutilagem funda, porque eu também nem sei fazer, senão vou me furar toda o alicate que eu uso é o da Mundial 722, se eu não me engano, é o 722, é esse aqui, ele nem tá muito amolado, eu tenho que amolar ali de novo só que aí eu retirei, gente, o que eu retiro na verdade, é assim, o excesso que fica aqui ó, mais nas laterais, porque aqui em cima a minha cutícula já é muito hidratada, então ela quase não cresce, então assim, de tanto eu ficar passando a serinha, né, que eu sempre falo pra vocês, gente, essa serinha aqui, abençoada serinha, ela tem cravo, ela tem um monte de óleos e componentes fundamentais pra ter uma boa hidratação aí nas suas unhas, e eu passo toda noite, ou antes de fazer algum procedimento, eu dou uma passadinha assim, ou após lavar uma louça, lavar um banheiro, eu passo a serinha, pra poder não ficar ressecado, gente, isso aqui é muito importante se você quer parar de remover a cutícula aí toda semana, que às vezes é ruim, né, às vezes não tem tempo, fica aquela cutícula feia cara, não custa nada você passar essa serinha, essa aqui custa 6 reais em farmácia, em loja de cosméticos e essa aqui, gente, que eu amo também, sempre indico pra vocês, que é a manteiga de cacau, cadê a tampinha? Sumiu a tampinha a manteiga de cacau basicona, que a gente encontra aí por 3 reais no máximo numa farmácia também você pode lambrecar e fazer massagenzinha, empurrar assim a cutícula pra dentro, sabe, fica fazendo esses movimentos e aí a cutícula fica sempre com aquele aspecto que você acabou de fazer, e na verdade você só hidratou eu vou comprar também, que eu tô já, o meu já acabou há muito tempo, depois que eu comecei a usar a serinha eu nunca mais comprei o Bepantol Derme ou o Bepantris, também é muito bom pra você passar a noite a cutícula amanhece outra, eu tô pra fazer uma comprinha de farmácia, uma comprinha de produtos para unhas e eu vou ver se dessa vez eu compro o Derma de novo, o Bepantol Derma então, bora separar essas unhas aqui, deixa eu ver se ela tá com algum lado, não sei se eu já abri não, ela tá abertinha aqui, papelzinho dela, e vamos separar, ela é muito bonitinha, gente olha, o formato dela é este, vem com uma pequena rebarba aqui pra você passar uma lixinha depois e remover, depois que você já tiver aplicado as unhas, você pode passar aqui a lixinha ó, tá vendo, já sai fácil vamos ver, aqui atrás ela é bem maleável, ó não é muito não, muito não, já peguei melhores assim, mais maleáveis mas aqui tem uma, é, é, como é que fala, gente, fugiu a palavra quando você aperta, tá, não é tão maleável, mas é um pouquinho durinho, um pouquinho de existência aqui na frente é bem durinho, isso é ótimo porque, né, não vai amassar, dobrar, talvez não rache aqui na frente vem a numeração nunca consigo mostrar a numeração pra vocês nunca, senhor não sei, deixa eu ver aqui ó, número 4 ai, foi a número 4 geralmente eu uso aqui ó acho que vai dar bom ó, se ela não for muito redondinha atrás, eu vou ter que dar uma lixada pra ajustar tô achando que eu vou ter que dar, ó, tá vendo, ó quando chega aqui, ó, fica um pouquinho de folguinha ali se eu forçar, vai doer a cutícula ou eu pego uma numeração menor que seria a número 5 esse número 5 fica melhor aqui vamos lá, primeiras impressões aqui primeiras não, segundas separei, eu notei que elas são bem maiores ela é igual a da rainha chique, né, que ela tem, elas são bem mais larguinhas por exemplo, eu sempre uso o número 1, o número 0 aqui eu tive que usar o número 2, o número 1 então, nos dedinhos aqui que eu uso o número 4, eu tive que colocar o número 5 esses dedinhos que eu uso o número 5, eu tive que colocar o número 6 então, sempre tive que colocar números menores porque o número dela, a numeração dela é maior e aqui a número 9, que é a última unhazinha, não cabe no meu dedinho que a unha do meu dedinho é muito pequitinha ó, ficou pra fora, ó eu vou ter que ajustar porque não encaixou, ó não encaixa, fica pra fora então, isso vai causar muita dor se eu forçar aqui vou ter que dar uma cortadinha aqui no cantinho, ó e ajustar a do dedo mindinho não gravou eu cortando, gente tava gravando e não cortou, não gravou, ó aqui, ó, eu vou com o alicate aqui no cantinho e tiro uma parte pronto, só isso aí eu dou uma lixadinha pra não ficar pontudo bem de leve ó se eu achar que não ajustou ainda ah, ficou bonzinho agora ficou perfeito não tô nem sentindo tava doendo os dois cantinhos aqui agora não, agora tá certinho vou só dar uma lixadinha melhor nessa pontinha aqui gente, estou sem a cola da vida até que bom de escoosidade 3 por vários motivos um, porque ela sumiu outro, porque ela já tava também endurecendo mas tava acabando também, no fim vou usar essa aqui essa super cola da Artesanato Brasil porque ela também é bem parecida com a Tecbond de escoosidade 3 ela tem uma densidade boa só que ela é ela é chatinha de apertar porque o vidrinho é duro de apertar mas ela é com viscosidade e vai dar certo vamos passar um prep pra higienizar essas unhas isso que eu gosto de usar é da XD é um álcool 70 com cheirinho é bom pra deixar as unhas bem sequinhas agora, né, se você quiser deixar aí sua unha por mais tempo você vai colocar o desidratador depois você vai colocar um primer ácido ou não ácido se você não tiver um primer ácido você pode estar aplicando desidratador e uma base de sua preferência eu indico você passar uma base fosca que segura mais ou uma base com glitter também segura bastante a unha postiça aí se você passar o teu primer ácido ou não ácido e depois passar uma base vai tampar tudo que você usou então não faz muito sentido você tem que usar a base é antes assim, ó entendeu? gente do céu vamos lá depois de uma luta aqui pra aplicar ela não foi fácil pra mim apesar de eu ter me apaixonado por ela ela tem olha esse modelinho dela ela é muito lindo realmente a curvaturazinha dela é muito fechadinha olha a cagada que eu fiz aqui esqueci de limpar eu falo tanto pra vocês não esquecerem de limpar, né? ó eu tive que botar muito mais cola do que o normal olha quanto excesso de cola porque ela tem a curvatura realmente muito fechadinha pro meu dedo o meu dedo eu sempre mostro pra vocês que ele é bem retinho, né? ó ele é bem retinho quase não tem curvatura então como não é muito maleável aqui atrás eu tive que botar muita cola porque senão ficou daquele problema igual da eu não lembro se foi da Rainha Chique não lembro alguma aí ficou dando bolhas, né? davam bolhas assim no meio porque era muito curvadinha eu não conseguia de jeito nenhum evitar a bolha essa aqui foi o mesmo problema apesar dela ser muito linda gente tô achando ela incrível tô apaixonada deixa eu limpar essa cagada aqui gente tá muito feio isso aqui depois eu vou limpar direitinho é agarro no papel porque gente ela é muito linda eu gostei muito 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 do formato dela gente eu tô apaixonada ela é toda reta ela não tem ela é reta assim ó o dedo fica tubinho assim, sabe? ela não tem nenhuma ela gente, é linda é simplesmente linda é um longo quadrado lindo só que com curvatura eita o papelzinho higiênico é porque eu falei que o dedo tava cagado, né? aí o papel higiênico agarrou olha aqui quanto excesso de cola gente quanto excesso de cola só conseguir não deixar bolha com muito mais cola do que o normal entendeu? porque quando eu soltava aplicava e soltava a bolha surgia deixei uma aqui pra fazer com vocês sem nem se eu vou conseguir porque a minha cola tá muito ruim de apertar tá saindo com dificuldade, né? quer dizer tá ruim de apertar porque o vidrinho já é assim durinho gente, olha isso tive que colocar muito mais cola vocês sabem que eu coloco cola só aqui atrás e venho trazendo a cola para frente mas como não é muito maleável e aí essa curvaturinha dela aqui, ó exige muita cola então, ó vou colocar aqui da mesma técnica ai, socorro tô fazendo lambança e quando a gente usa muita cola, gente a gente faz muita lambança ó tá até querendo escorrer aqui porque tem muita cola tá pesando ai, tô sem jeito pra segurar pense no sem jeito pense na sem jeito ó vou aplicar aqui atrás tomara que não fique torto ó tá cheio de bolha na cola, né? e vem trazendo para frente ó para frente aí a bolha sai, ó tá vendo? só assim eu consegui e aí segura ó vou ter que tirar aqui atrás residinho mas, gente já deixando assim, ó a minha felicidade nessa unha aqui vou dar uma lixadinha nessas rebarbas e daqui a dois dias, né, gente porque é sempre como eu falo unha postiça foi feita para durar aí de dois a três dias passando disso é lucro mas quando mas quando a gente coloca aquelas aqueles produtinhos antes elas duram aí dez, quinze, vinte vinte e cinco dias fica até crescidinho aqui atrás e a unha não solta dependendo, né da sua rotina aí na sua casa então essa unha tem que durar não adianta você colocar todo o produtinho e a unha acabar aqui, agarrou papel higiênico oxi não adianta você colocar tudo e a unha rachar no meio então daqui a dois dias de dois a três dias eu estarei colocando o resultado dela no Instagram ó, gente se ela rachou ou não e depois eu conto para vocês aqui também caso a pessoa não tenha Instagram né, alguns sempre falam ah, agora eu não vou saber o resultado não vou saber o resultado vai sim eu sempre falo aqui depois, ó tá vendo muito bonitinha, né eu vou pintar ela não vou passar o meu meu tem esse color de vermelho da vida que eu amo, né que é o daqui cor gente, eu não tenho achado mais ele tô triste tá quase acabando eu vou ter que começar a usar as minhas misturinhas né, que eu fiz porque o daqui cor mesmo eu não tô achando mais e vou pintar com o meu esmalte favorito da vida gente, que eu sou muito apaixonada por esse esmalte gente sou muito apaixonada que é cadê ele, gente não tá aqui sumiu ah, achei esse aqui, gente o clássico clássico nude esse lindo aqui o chique pele da Colorama gente esse aqui já deve ser meu milionésimo sempre que acaba eu compro tiver quase acabando eu compro de novo eu não posso ficar sem esse isso aqui fica lindo na mão fica lindo no pé é um dos meus esmaltes farolito o que é farolito, gente favorito da vida dos nudes é esse aqui eu tenho uma gama gigante aqui de esmaltes nudes tem uma escrita maravilhosa linda que já pediu pra fazer um vídeo dos meus favoritos dos meus esmaltes nudes tô preparando um videozinho pra vocês mas eu vou aplicar esse aqui que eu acho lindo, lindo, lindo lindo fica um rosinha clarinho assim você pode caprichar na esmaltação aqui fica um pouquinho de excesso de cola só que tem que tirar senão vai ficar horrível na hora de limpar tira aí com palitinho tira com seu palitinho que você mais gosta mais ama vou tentar tirar com esse daqui vai ficar branco tava sujo de acetona mas deve ter evaporado já ó sempre tira o excesso de cola gente antes que seque no caso aqui secou mas aí você vem raspando assim ó e ele sai senão a cutilagem vai ficar muito a cutilagem ó senão vai ficar muito feio na hora de limpar não pode ter cola aqui na lateral tá vendo? ó tirei pronto tirei tá vendo? pronto aí na hora que eu for passar o palito pra limpar vai tá bonitinho ainda tem um restinho acho que é o lado de cá que tem ó achei ó é o lado de cá tá vendo ó isso aqui é muito importante passa o palitinho aí ó em volta de tudo vê se não tá agarrando porque se tiver agarrando na hora da horrível gente pior coisa é um asmaltação toda agarrada de cola ó perfeitinho tá tudo soltando gente o resultado foi esse pintando com colorama chique pele que coisinha mais linda eu amo essa cor gente eu amo tentar melhorar aqui pra vocês ó eu amo essa cor pintei só uma mão a outra daqui ainda não sei o que vou fazer não sei tô em dúvida mas olha olha que coisa linda essa unha é muito linda olha isso a curvatura dela que curvatura linda estou apaixonada por essa unha gente apaixonada deu trabalhinho sim deu fiquei toda melecada aqui de cola fiquei mas assim pra quem gosta pra quem gosta não pra quem tenha né essa unha já mais curvadinha né a unha natural curvadinha vai ficar perfeito excelente sem nenhum problema não vai causar dor não vai causar nada vai ficar perfeita essa unha é excelente gente estou apaixonada daqui a dois diazinhos eu coloco no instagram o resultado dela gente espero muito que vocês tenham gostado eu tô tentando fazer vídeos mais curtos porque eu ainda tô com pós ruim hoje de manhã já tive um probleminha aqui de saúde né minha asma ficou atacada tive que usar bombinha tive que usar nebulizador então tô evitando a fadiga gente espero muito muito que vocês tenham gostado do vídeo eu tô gostando até agora estou indo assim gostando dessa unha aqui da arte da sedução espero que eu me agrade dela e gente mesmo se ela rachar por dois dias daqui a dois três dias ela rachar ela é uma excelente unha pra você passar em um fim de semana né você ficar aí já de dois três dias com ela arrasando um fim de semana aí já tá ótimo porque ela é linda olha que formato é esse tô apaixonada gente então é isso se você ainda não for inscrito no canal se inscreva deixa o like pra eu ficar felizinha se inscreva se inscreva se inscreva gente por favor tô quase chegando a 50 mil inscritos tô muito feliz por isso tá bom big beijo pra todos vocês e tchau 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 tchau